E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não é Não não entra Não precisa amor eu tô cansada Para olha só Por favor cuidado Deu tempo amor de um tempo eu vou agitar uma coisinha aqui Dá licença eu tô cansada Calma calma Quem é ela? É uma funcionária Vem fazer um trabalho aqui comigo em casa Já trabalha aqui Tá trabalho É amor Ela veio só trabalhar Ela tá voltando pra empresa Tive um monte de relatório pra fazer Tive que chamar minha secretária que vai me ajudar Sebastião O que você tá fazendo comigo? Eu? Fala que era sua amante Que amante você tá ficando louca? Ela é minha funcionária Que amante de onde você tá tirando dessa cabeça? Toda desleixadinha você também né Menos menos Fala você Fala você Fala você Fala eu O que? Toda desleixada você Você tá querendo o que? Amor Peraí mas para com isso Tá louca Calma 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 Para 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 com isso Que necessidade é essa? Você tá sendo mal educada Com a minha funcionária que tem me alugada Eu não acredito que você tá fazendo isso Tá querendo esse drama? Você tá ficando louco Você tá me traindo da minha casa Com o nosso tempo recém-nascido Para com isso Deixar de drama Que traindo coisa boa Você vai ver o drama agora Para com isso Eu não acredito nisso Eu não acredito que você fez isso comigo O meu filho Você não tá vendo meu neveio aqui não Não é possível Desculpa Então foi daqui que pediram o serviço Não Ninguém pediu nada Mas não quero mais serviço de babá De ninguém Não Eu posso saber quem é esse cara aí Que você tá falando agora? Oi muito prazer Eu sou o Daniel Esse é o meu amante Ah o amante? Ah então você tem um amante E tava reclamando comigo Porque eu estava com a minha secretária Peraí É uma brincadeira O que que tá acontecendo? Só você tem suas necessidades Ah é? Ah é? Então você tem um amante Agora eu vou ficar com a minha secretária Eu vou dar uma volta com a minha secretária Aliás Aliás Eu vou pra casa da minha secretária curtir Fique aí com o seu amante Beijinho Entendi Ele te traiu com ela Com a quente Ele te traiu Me desculpa Como eu falei Eu faço o serviço de babá também Eu sou enfermeiro Mas eu acho que você precisa se acalmar Né? Vamos entrar Você toma uma água Se acalma Já que ele foi embora mesmo Vamos entrar Mas me desculpa Eu não consigo nem coberta Eu não consigo nem coberta Peraí, você tá aí? Entra É... Senta aqui Eu sinceramente Desculpa Eu não tô tendo cabeça Eu não sei como que eu vou fazer pra trabalhar amanhã Calma, calma Respira Desesperada Calma, respira Desesperada Calma, respira Respira Calma Você passa essa euforia toda pra criança também, tá? Procura ficar tranquila Você tava dizendo que tá preocupada com... Eu preciso trabalhar amanhã E agora? Como é que eu vou fazer sozinho? Mãe solo Alô? Tô aqui Lembra? Serviço de babá Posso não parecer lá uma babá daquelas tradicionais Eu sou o babá Que você contratou, lembra? Mas... Você... Sério? Faz tudo o que precisar Olha, ele é muito pequenininho Olha só, fica tranquilo Eu sou enfermeiro também Eu posso depois te comprovar tudo isso Mas fica tranquila E eu posso ficar o tempo que quiser Eu posso fazer umas horinhas extras aqui também Vai ser um prazer pra mim E não vou cobrar mais que isso, tá? Pode penetrar? Você pode penetrar mesmo Se você permitir Tô aqui Eu só quero o melhor pra esse bebezinho aí Pra mãe dele também Que se ela estiver bem, me fica bem Olha, eu preciso Preciso muito Eu não tenho outra opção Eu vou te mostrar o quarto A gente tem um quarto de visitas Aliás, a gente não eu Agora, procura ficar calma, tá? Acho que eu vou Precisar de um remédio pelo menos hoje Calma, pode entrar aqui Dá licença O quê? 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 Cadê ele? Tudo bem? Acabei de fazer duro Tá dormindo que nem um manchinho Sério? E ele mamou tudo? Vou dar um lanchinho pra você. Espero que goste. Sente aí. Obrigada. Nossa, obrigada mesmo. Sério. Nossa, como é fome. Você se comportou que nem um anjinho hoje. Aí, tomou banho e vai. Ele é muito lindo, né? Eu tô dormindo. Menando no meu colo, aí coloquei ele lá no... Você não tá esquecendo de colocar ele pra rotar, não, né? Claro que não. Desculpa. Estou acostumada, fica preocupada, preocupação de mãe. Mas meu dia foi bem legal. Como é que foi lá, o trabalho? Ah, muito bom. Claro que eu fiquei morrendo de saudade do meu pequeno, né? Mas faz parte, né? Nossa, que bonito. Não, tá ótimo. Hoje tá muito quente. Perfeito, né? Desculpa, tentei. Não, tá perfeito. Ninguém fez tanto comigo. Sério. Você merece. Obrigada. Pois é. Mas me conta um pouquinho de você. Você nunca me falou nada dessa história. Ah, eu sou criado pela minha mãe. Mãe solteira. Me cuidou sozinha. Guerreira, brava, sabe? Ela cuidou de mim com meninas e dentes. Cara, eu tenho lembranças nítidas da minha infância. Tipo, como minha mãe me cuidou com amor. E não era só de mim, não. Minha mãe cuidava de todo mundo. Precisou dela, ela tava lá. E aí me aguçou o interesse também de ser igual a ela, sabe? Cuidar das pessoas. E aí veio o meu interesse pela enfermagem. Fui estudar. Aí logo comecei a trabalhar no hospital de crianças. Aí me apaixonei de vez mesmo pela profissão. Não parei mais. Até que uma família me contratou pra ser enfermeiro particular do filhinho deles. E depois dali, eles me indicaram pra outra família, outra família. Não parei mais. Nas horas vagas do hospital, eu trabalhando com um babá. Que lindo isso. E amo. Sério, muito legal essa história. Quer me dar um pouco? Quero. Não, vai me atentinho. Tá quietinho hoje, né? Legal saber um pouquinho de você, da sua mãe. Ela é viva? Sim. Surpresa! Ah, não acredito! A gente trouxe pra você o almoço. Obrigada! Nossa! Desculpa! Perdão! Oi, meu amadinho! A gente veio fazer uma surpresa pra mamãe, né? Que saudade! Não acredito! A gente veio trazer o almoço da mamãe. A mamãe não foi pra casa almoçar, a gente veio trazer. Mas você vai almoçar comigo, né? Lógico! Não vou atrapalhar, não. Só vem trazer mesmo. Não, mas aqui, ó. Dá pra nós dois. Tá, eu toco. A gente toca, né? A gente tocou, mas... Tá, tá bom. Então, aqui é o lugar que você trabalha. Gostou? É enxergante. Obrigada mesmo. Eu não sei nem como te agradecer por tudo que você tá fazendo pela gente. Obrigada. Não me agradecer, não. Eu faço com o maior prazer, o maior carinho. Só acho que, sei lá, precisa servir de conselho. Olha, Luiz, eu acho que você derruma um pouco mais de tempo pro teu filho. Você trabalha demais e eu acho importante pra ele também ter o contato com a mãe dele. Você tá falando que meu filho não tem contato com a mãe, é isso? Você tá falando isso? Você tá me cobrando pra eu trabalhar pra dar um futuro melhor pro meu filho, é isso? Não, não é isso que eu quis dizer. É que ele precisa desse contato, você trabalha demais. Mas você acaba estressando, né, de tanto trabalho e... E é bom ter esse contato, pra ele não te cobrar no futuro também, é isso? Eu não acredito que você tá me falando isso. Tá chorando, eu vou lá. Não, não, você não vai em lugar nenhum. Eu, sua mãe, eu sei cuidar muito bem do meu filho. Você não acabou de me falar isso? Não tem isso que eu quis dizer. Você vai morar com o papai agora, meu amorzinho. Eu vou levar você pra morar comigo. Deixa essa tua mãe aí. Ela não sabe cuidar de você não. Mas o papai sabe. O que é que você tá fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou levar minha filha pra morar comigo, porque não tem condição de ela ficar morando com você. Tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Não, não. Você não vai levar meu filho pra cá. Eu vou levar sim, porque eu sou pai. E eu tenho direito de cuidar do meu filho. Você não te mete. Você não te mete. Não, eu me meto sim. O que que eu tô pensando agora? Eu sou pai e o filho é meu e eu vou levar o meu filho. Quem tá aqui? Você não vai levar mesmo. Fala. Dá licença que você não vai tirar o seu filho. Me larga, cara. Me larga. Não vai tirar o seu filho daqui. Sabe por quê? Porque o senhor não foi homem, agiu errado com a mãe dele e com ele também, consequentemente. Por que você pensa que é? Não, eu não penso. Eu tô aqui com o seu filho fazendo o papel de homem que o senhor não faz. Portanto, sai daqui. Se quiser resolver alguma coisa, resolve com a justiça. Ou se não, você resolve comigo mesmo. Isso não vai ficar assim não, hein? É, não vai ficar não. É um verdadeiro difícil. Volta não, meu filho. Pô, tá. Resolve na justiça. Ela não tá sozinha, não. Não. Calma, meu irmão. Vai ficar tudo bem, tá? Obrigada. Na verdade, obrigada por tudo. Eu não sei como te agradecer. Agradecer ficou bem. Então, vamos ficar tranquila e passando tranquilidade pra ele também. Você não tá entendendo. É muito mais que isso. É muito mais que isso.